Música Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos aqui de novo, na garagem da Suzantura em Ribeirão Pires Onde viemos aqui, a gente deu uma passadinha lá em Mauá E como é caminho né pessoal, eu resolvi dar uma passadinha aqui para ver se tem alguma novidade Bom, novidade não tem, tá? Tá ali ó, um dos leitos cama ainda está aqui É o 40146, tá? O 40146 ele ainda está aqui E pelo que está dando para ver, eles já estão dando aquela arrumadinha neles Tem mais três, três leitos cama ainda estão aqui, tá? Um desses leitos cama já está lá na garagem do bairro do Limão Então, já está lá na garagem do bairro do Limão Provavelmente, logo logo O serviço leito cama Vai ser finalmente Posto em prática né Mas isso aí é um assunto para o próximo vídeo Inclusive, nós temos registro de um desses carros entrando lá na garagem do bairro do Limão Então, não percam os próximos vídeos A gente vai soltar esse vídeo aí para vocês, tá? Aí agora o Urbano parou ali na frente Agora atrapalhou um pouco né Mas está ali É o 40146 Esse é um dos carros que ainda estão aqui Como eu disse, tem mais três Tem mais três veículos Três leitos cama que ainda estão aqui Ali pessoal, ali dá para ver Tem mais três ali Deixa eu me aproximar um pouco mais Está ali, tem mais três Três leitos cama Eram cinco né Como eu disse, um deles já foi para a garagem lá do bairro do Limão Um deles já foi E como eu disse, no próximo vídeo a gente vai soltar aí Algumas informações que a gente tem a respeito desse leito cama Bom pessoal, então é isso O vídeo é curtinho, tá? É só para vocês ficarem aí a par Do que está acontecendo A respeito dos leitos cama Quatro deles ainda estão aqui em Ribeirão Pires Está ali o 40126 Nós vimos ali o 40146 E tem mais dois do lado dele Lembrando que logo logo traremos mais informações sobre a estreia desse novo serviço aí Da nova Itapemirim E é isso pessoal O vídeo é curtinho E desde já Agradeço a sua audiência O seu carinho O seu prestígio E se você gostar do vídeo Curta, comente E se inscreva no nosso canal Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo